Amor verdadeiro e apego são duas coisas diferentes, especialmente na visão budista. Para entender a diferença, imagine uma flor. Se você tem apego pela flor, você arranca a flor do caule para colocar a flor para enfeitar a sua casa, o que encerra a vida da flor. Mas se você ama de verdade a flor, você rega a flor para que ela continue viva. O mesmo vale para o amor verdadeiro versus o apego. Eu sou a Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar o que é o amor verdadeiro na visão do budismo, que é uma visão que eu considero bastante interessante. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O amor verdadeiro quer o melhor para outra pessoa, mesmo que isso não inclua você. O apego, por um outro lado, busca o que pode obter da outra pessoa, sem considerar o que é melhor para ela. O amor verdadeiro é altruísta, ele foca no bem-estar do outro. Esse amor é impulsionado por compaixão e por bondade. Aqui o objetivo é o de ajudar a outra pessoa a ser feliz, mesmo que isso signifique um sacrifício pessoal. Já o apego é egoísta e foca na própria felicidade, frequentemente à custa do bem-estar do outro. Isso pode levar a possessividade, ciúmes e dependência emocional. No apego você diz, por que você não está me fazendo feliz? Colocando a responsabilidade da sua felicidade nas mãos do outro. O verdadeiro amor para o budismo é livre de apego e de egoísmo. Ele visa o bem-estar e a liberdade do ente querido e é repleto de compreensão e aceitação. É um amor que contribui para o crescimento e a iluminação de ambas as partes. O amor verdadeiro sob a lente do budismo é muito mais do que uma atração ou um desejo. Ele envolve uma série de qualidades elevadas, como bondade, compaixão e paciência. Ao amar verdadeiramente, você não só quer o bem para a pessoa amada, como também sente as suas dores e as suas alegrias. Você sente compaixão, você sofre junto por sentir o que o outro está sentindo. O amor altruísta inclui ser gentil e ter paciência, mesmo quando isso é difícil. É um comprometimento com o bem-estar do outro. O amor altruísta é comparável ao amor de uma mãe pelo seu bebê. Esse tipo de amor não tem expectativas ou exigências, ele simplesmente é. Os pais amam seus filhos, mesmo quando as crianças são desobedientes. Esse é o modelo de amor que o budismo sugere que cultivemos em relação a todos os seres. Por outro lado, o apego é uma forma de amor egoísta, que está sempre à procura de algo em troca. Ele prende, segura forte e não deixa ir. É como segurar uma corda atada a um animal que quer se libertar. É uma posse. Já o amor verdadeiro é sobre nutrir e cuidar. É um amor que, em vez de se apossar, ele valoriza o bem-estar do outro. Então, em termos budistas, amar verdadeiramente é praticar a arte do desapego, permitindo que a pessoa amada seja livre e feliz. Se você está preso em um ciclo de apego e desejo, sempre querendo mais e nunca se sentindo satisfeito, você se coloca em uma posição de sofrimento contínuo. O desejo e o apego nunca são totalmente saciados, e por isso eles estão fadados a nos deixar descontentes e emocionalmente esgotados. Em resumo, o amor verdadeiro é desinteressado e é generoso. Ele deseja a felicidade e o bem-estar do outro, mesmo que isso signifique abrir mão dos seus próprios desejos. O apego é o oposto. Ele é egoísta e nunca fica plenamente satisfeito. Escolher amar verdadeiramente, no sentido budista da palavra, é escolher um caminho de paz interior. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho o amor verdadeiro. Eu escolho o amor verdadeiro. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você é aluno, escreve nos comentários. Eu sou aluno. E coloque o que você está achando sobre o treinamento. E se você ainda não é aluno, eu te convido a conhecer. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre autodesenvolvimento. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos, que eu vou indicar aqui no final desse vídeo, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até. Até.